Fala minha galera, professor Deutiti com vocês mais uma vez. Galerinha, olha que vídeo massa hoje. Vamos calcular o pH de uma substância usando o cálculo do logaritmo, beleza pura? Aqui ó, chegou nesse vídeo, não está inscrito no canal? Se inscreva no canal, Titi, curta os vídeos, compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber as próximas notificações. E aqui galerinha, não deixe comentar no vídeo. Quando você comenta no vídeo, você ajuda a impulsionar os vídeos de Titi no YouTube, proporcionando que uma galera assista e aprenda essa coisa linda da matemática. Vem com o Titi, que eu vou te explicar devagarinho e você vai entender. Muito bem pessoal, nós temos aqui o cálculo do pH, que é essa formulinha ó, menos log do H+, na base 10, beleza? Log Z na base 10? Então eu tenho que o pH de uma substância é definida por pH igual a menos log de H+, beleza? Onde H+, é a concentração de hidrogênio em íons grama por litro de solução, beleza? Determine o pH de uma solução tal que o H+, é igual a 7,2 vezes 10 é menos 8. Muito simples, muito fácil de fazer. Vem com o Titi, basta você substituir aqui ó, o pH vai ser menos, beleza? Aí você vai colocar log, no lugar desse H+, vamos substituir o que ele deu, 7,2 vezes 10 é menos 8, beleza pura? A base 10, a gente não precisa ficar repetindo, né? A gente sabe que quando eu vejo um log que não tem nada na base, não é porque alguém esqueceu de colocar a base, é porque é o usual, fica sempre base 10 quando não tem a base, beleza? Então vamos lá. O pH vai ser igual, pessoal, a menos, vamos ter que colocar um parênteses, por quê? Ó, aqui nós temos aquela propriedadezinha do A vezes B. Quando tiver um produto aqui no logaritmando, a gente vai separar, ó, com mais, beleza? Cada um com o seu logzinho. Lembrou disso? Opa, aqui é um 10, né? Menos 8, vou acertar aqui. 10 a menos 8. Lembrou? Log, Titi vai colocar pequenininho aqui pra vocês, ó. Log de A vezes B, fica log de A, mais log de B, tá vendo? Aí o Titi lembra, a regrinha a gente faz ali, não tem erro não. Bom, agora vamos ter que fazer uma parada massa aqui, pessoal. Preste atenção, Titi. Esse 7,2, nós vamos ter que trocar esse cara aqui, gente, por 72 sobre 10, beleza? Escrevendo esse cara em forma de fração. Aqui, já posso até aplicar essa propriedade, que esse menos 8, quando é expoente, vem aqui pra cima, certo? Titi, tem essa regrinha aí? Tem. Assim, ó, Titi vai colocar aqui no cantinho, ó. Você vai vir da aula e vai lembrando de tudo, ó. Log de A elevado a N, lembra? Esse expoente vem aqui pra frente, ficava N vezes log do A, essa é a regrinha. Então, já jogar esse menos 8 aqui pra frente, ó, com esse mais, né, menos com esse mais aqui, vai ficar negativo. Menos log de 10, menos 8, né, log de 10. Show de bola até aqui? Volta pra cima aqui, eu vou mais um pedacinho aqui, ó. pH vai ser o quê? Menos... Aí, pessoal, esse 72 na base 10, sobre 10, vai ficar log de 72, menos log de 10. Titi, o que você fez aí? Olha, gente, lembra aquela regrinha, ó? Log de A sobre B, fica log do A, menos log do B, lembra? Aí, eu apliquei aqui. Ah, Titi, que legal, hein? Pessoal, agora olha aqui. Bom, vou deixar pra fazer isso aqui na outra linha. Menos 8, log do 10. Vamos aqui pra cima. Agora é o seguinte. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fatorar, pessoal, esse 72, ficar menos, abre parênteses, né? Titi, fatorar o 72, é... Vem no cantinho com o Titi, ó. 72, ó. Por 2, dá 36, certo? Vou botar esse negócio também, borrar bem feinho aqui, né? Vamos acertar aqui, ó. Por 36. Por 2, dá 18. Por 2, dá 9. Por 3, dá 3. Por 3, dá 1. Ah, Titi, você fatorou. Aí, deu 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado. Entendido? Então, fatorando 72, eu vou ter que log de quem? De 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado. Tudo bem? Agora é só o que eu vou te falar. Presta atenção. Aqui, é tudo base 10, certo? Porque a gente não estava colocando, mas eu sei que tem base 10. Aí, tem uma regrinha, propriedadezinha, que diz o seguinte, ó. Aqui, ó. Log de A na base A, dá sempre 1. Então, sempre que eu tiver aqui, pessoal, o logaritmo igual a base, vai dar 1. Olha aqui. Log de 10 na base 10. Esse cara aqui, vai dar 1. Aqui também, ó. Log de 10 na base 10, também vai dar 1. Beleza, por? Então, vai ficar aqui menos log de 10 na base 10, aqui, que vai dar 1. Menos 8, vezes log de 10 na base 10, que vai dar 1. Ah, Titi, que legal, hein? É, está acompanhando aí? Vamos lá. Continuando. O pH vai ser o seguinte, pessoal. Menos log de... Está vendo que aqui, ó. Tem sinal de vezes aqui. Vai ter que separar de novo com mais. Vai ficar log de 2 ao cubo, mais log do 3 ao quadrado. Beleza? Repete esse menos 1 aqui. Aqui, ó. 8, é menos 8, vezes 1. Menos 8. Só estou ajeitando. Não vou fazer nada direto. Titi está ajeitando os pedacinhos devagarinho para você acompanhar a aula. Beleza? Agora, ó. O pH vai ser, ó. Menos... Abre aqui o parênteses. Faz aquela propriedade de novo, ó. Joga esse 3 aqui para frente, ó. Loga esse 2 aqui para cá. Beleza? Então vai ficar, ó. 3... Aí vamos fazer o seguinte. 3 vezes log do 2, mais 2 vezes log do 3. Menos 1 com menos 8, menos 9. Já estamos quase acabando aí. Aí, pessoal, é o seguinte. Para poder fechar, é o seguinte, ó. Normalmente, lá no enunciado, o Titi não colocou ali, mas vou colocar aqui para vocês, ó. Assim, ó. Ele bota lá. Use o quê? Log de 2 igual a 0,30. Beleza? E log de 3 igual a 0,48. Tudo bem? São os valores da tabela logaritmo que a gente usa para a base 10. Então, o que é só substituir, ó. Vai ficar assim. O pH vai ser menos... Vou colocar no colchete. Por quê? Por causa disso aqui, ó. 3 vezes. No lugar do log de 2, pessoal, vamos trocar por 0,30. 0,30. Mais 2 vezes, ó. Parênteses. Quanto é que é log de 3? 0,48. 0,48. Menos 9. Fecha aqui, beleza? Mais uma linha. O pH vai ser, ó. Menos. Agora pode voltar para o parênteses. Porque aqui eu já vou resolver, ó. 3 vezes 0,30, pessoal. Dá 0,90. 2 vezes 0,48. 0,96. Menos 9. Está vendo? Já estamos no finalzinho. Aí você vem aqui para fechar. Vamos fechar aqui, ó. O pH vai ser o seguinte. Dessa substância aí. Ó. Você vai ter menos... Abre o parênteses e resolve com o titi. 0,90. Com 0,96. Dá 1,86. Beleza? 0,90 com 0,96. 1,86. Menos 9. Agora já estou acabando, ó. O pH vai ser o seguinte. Menos. Abre o parênteses. Pessoal. Sinais diferentes, né? Que aqui é mais. Conserva o sinal do maior. Que é do 9, né? E subtrai. Eu tenho 9. Tira 1,85. Vamos lá, ó. 9 tira 1. Sobra 8. 8 tira esse 0,86. Sobra o quê? 7,14. Beleza pura? Está acompanhando o titi aí? É isso aí. Então, para terminar, vai ser, ó. Está vendo esse sinalzinho aqui de negativo? Que começou a acompanhar a gente aqui, ó. O exercício todo. Agora eu faço, ó. Menos vezes menos dá. Mais. 7,14. É o pH aí dessa substância. Beleza pura, galera? O exercício muito massa, hein, pessoal? Muito bom, hein? Tamo junto. Gostaram do vídeo? Aguardo vocês. Até os próximos vídeos. Um abraço. E fiquem com Deus.